Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo que nós estamos fazendo hoje para mostrar para vocês os nossos envios, as nossas caixas de presente dos quais os filhos estão adquirindo para o dia das mães. Temos aqui uma quantia bem razoável para ser transportada e depois enviada para o seu destino que é para as mamães. São presentes, são orquídeas dos quais os filhos encomendam, até a mãe mesmo para se presentear está encomendando e esse ali então vai para aumentar essa finalidade. Nós tivemos três opções, a opção 1, essa escutou-se e agora ainda temos duas opções, a opção 2 e a opção 3. A opção 2 está no valor de 495 reais. A opção 3 está 265 reais. Frete grátis para todo o Brasil. Quando vocês quiserem acessar, para quem não conseguiu ainda, às vezes a gente lê muitas mensagens nos vídeos, nos quais vocês podem acessar, sempre acima ou abaixo dos vídeos tem whats para vocês poderem entrar em contato e aí as pessoas perguntam, eu não consegui acessar ainda. Então tem lá, vocês podem acessar, pode adquirir, por isso a gente diz tem ainda duas opções, a opção 3 e a opção 4. E nós não poderia deixar de mais uma vez registrar com muita alegria e as encomendas que vão para alguma mamãe do nosso Brasil a ser presenteada pelo seu dia. Então nós vamos mostrando, vamos passar para vocês todas as informações das quais vocês estão ainda querendo aqui também, temos mais uma quantia de pacotes que temos aqui hoje no total passa de 100 caixas para serem enviadas. Por que que nós então inseramos a opção 1? Nós inseramos a opção 1 porque não tivemos mais todas as plantas por uma quantia bastante grande de pessoas que queriam presentear suas mães, porque a gente lançou primeiro esse pacote de 888 reais, mas esse já foi esgotado porque nós não estava preparado com as plantas todas para essa quantia que foi adquirido. Então a gente parou, mas duas opções ainda estão em andamento. Temos aqui para mostrar para vocês as plantas, algumas delas ainda, essas aqui são capleias, das quais a gente está arrumando, está ajeitando para ir nessas duas opções. Então a gente mais uma vez diz para vocês, temos a opção 2 e a opção 3, frete grátis e para vocês entrarem em contato com nós assistindo esse vídeo de hoje, sempre vejam acima ou abaixo dos nossos vídeos e por esse número que vocês encontram e conseguem falar, porque sempre tem alguém de prontidão para poder atender o seu pedido. E não mais, feliz dia das mães, filhos, filhas e que queiram presentear. Não importa se é a mãe de coração, se é a mãe de criação, se é a mãe de mãe mesmo, né? Ou seja outra pessoa que vocês adotaram como mãe, mas enfim, está aí a oportunidade e nada mais lindo do que presentear com orquídeas. Estamos ali à disposição de vocês. Tchau, tchau! Até um outro vídeo!